Ai, que vergonha, Namastê, eu não sei se eu vou conseguir falar isso. Vergonha. Poderia ser palavra oxítona terminada em âncora, caberia ao título. Mas, hoje em dia, com a nossa necessidade de fazer apresentações públicas, de falar em palestras, de apresentar trabalhos, etc., uma das questões que a gente enfrenta com muita frequência é vergonha e insegurança de se manifestar de uma forma pública. Isso também tem um lugar dentro de paquera, e você chegar ali na mina, ou no mano, ou qualquer coisa que seja, e poder se sentir seguro para se engajar numa relação de troca energética. Existe também vergonha no nível sexual, gente. Hoje em dia, com a nossa deseducação sexual pornográfica, a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar em relações afetivas sinceras através do sexo e expor o nosso corpo emocional. Porque se mostrar enquanto frágil, se mostrar enquanto inseguro para a nossa sociedade na média, é um sinal de fracasso. Você entender que ser capaz de entrar e mobilizar, expor as suas inseguranças, expor as suas fragilidades para a pessoa com quem você convive, para a pessoa que você trabalha, etc., é, na verdade, um processo de empoderamento e de fortalecimento social, a nossa sociedade, muitas vezes, vai querer jogar uma maquiagem ali em cima e esconder isso daí. Então, quando a gente está vivenciando o processo de vergonha, a gente se torna suprimido da nossa potência de agir. Dentro do mundo do yoga, o terceiro chakra, ele é o nosso centro de manifestação do eu posso, eu consigo, eu vou além, eu sou capaz. E quando a gente pega essa fogueira e passa ela no processo de vergonha, é como se a gente jogasse um balde de água fria em cima dessa nossa fogueira do me sinto capaz. E aí, o que acontece? Essa energia, em vez dela queimar dentro dessa nossa região que a gente poderia chamar de plexo digestivo, ela afunda para uma outra região, que é a região que a gente vai chamar de lugar de água, e essa água, esse fogo, em vez dele estar cozinhando nossa sensação de capacidade, eu consigo, eu posso, ele vai e começa a deixar a gente com uma água quente, que é o que faz a gente ficar todo vermelhinho. Porque aquele fogo, em vez de subir, ele desce. Em vez daquele fogo nos dar capacidade de convicção e poder de colocar o nosso ombro para fora, botar o nosso tórax para fora, etc., porque é esse fogo subindo, ele inverte e vai para a água, e essa água, ela começa a ficar bem estável dentro do nosso corpo. Então, se você viu o Divertidamente 2, você viu lá, o cara, ele era até rosinha assim e tal, ele lá com aquele narigão dele, com capuz e etc. Mas esse processo de vergonha não é só de pessoas tímidas, não, gente. Todos nós temos algum lugar de vergonha que a gente muitas vezes não consegue acessar, porque a gente cria um conceito, uma máscara de ferro, de que a gente é uma pessoa bem sucedida, de que a gente é uma pessoa autoconfiante, etc. Vergonha, por mais bem sucedido, e por mais autoconfiante, e por mais... Eu ia falar um palavrão aqui. Que você se sinta de ser e que seja. Você ainda assim vai ter algum grau de vergonha, só que muitas vezes você não vai ter clareza sobre esse processo. Então, quando a gente começa a ter um conhecimento melhor desse funcionamento dos chakras, a gente começa a perceber que o fluxo energético dentro do nosso corpo emocional, ele está a todo instante se mexendo. A nossa perspectiva ocidental é de que a gente vivencia emoções principalmente através do cérebro, principalmente através das substâncias químicas no cérebro. Em todos os outros três vídeos anteriores, vocês já viram eu falando de respiração, vocês já viram eu falando de processos de mexer a musculatura. A gente já falou de marma. Não precisa ficar com vergonha, porque eu engasguei, gente. Está tudo bem. Mas aqui a gente está trazendo um outro aspecto também importante dentro desse contexto, que é os centros fundamentais maiores de emoção acontecem num conceito que é completamente desconhecido para o mundo ocidental, que são os nossos hubs, os nossos centros fundamentais de emoção. Isso, dentro do yoga, as pessoas vão falar lá de chakra e fazer harmonização de chakra e etc. Mas, gente, chakra, do ponto de vista prático, é saúde emocional, é inteligência emocional. Porque, hoje em dia, a gente sabe mexer no celular, a gente sabe chegar na lua, a gente sabe fazer energia nuclear, o que você quiser, mas a gente não tem a menor instrução, a menor capacitação de um desenvolvimento emocional consistente. porque a nossa sociedade promove um graço, analfabetismo emocional. E o nosso objetivo aqui é você perceber a importância de se desenvolver emocionalmente, seja com o papel voando e caindo no chão, e você falando, ai, meu Deus, mas foi no meio da gravação. Gente, faz parte da vida. Quando a gente está dentro de uma vivência emocional com clareza, com consciência, a gente começa a receber um estado mais tranquilo do nosso dia a dia. E isso faz com que a gente tenha mais capacidade de ação. Porque, na medida em que a gente desenvolve inteligência emocional, a gente desenvolve estabilidade intelectual. A gente só é um ser racional, gente. se a gente desenvolve uma base emocional para isso. Senão, não funciona. Então, se você percebe que esses gatilhos de insegurança em relação ao seu corpo, em relação à sua fala, em relação à sua capacidade de apresentar um projeto acontecem no teu dia a dia, é porque você precisa aprender a resolver essa questão. e resolver essa questão não é lendo livro de autoajuda, não, gente. Livro de autoajuda, quantos que você já leu? Quantas décadas você está lendo autoajuda? E você continua relativamente com o mesmo problema. Porque autoajuda não entra no seu corpo emocional. Não estou negando em absoluto a necessidade de autoajuda, gente. Só estou dizendo que existe um passo além. E que passo além é esse? É você participar do nosso workshop, que vai ser dia 20 de julho de 2024 em São Paulo, para você, em um dia, em oito horas, ter uma vivência importante de como entrar em contato com esse seu corpo emocional e como resolver ele. Como você pegar essa sua vergonha e ali, em oito horas, ser capaz de vivenciar um estado de ir além dessa vergonha. Então, dá uma olhada aqui na descrição. Se preenche a nossa ficha de inscrição, porque vai acabar rápido. E se você não participar desse workshop, você vai perder uma oportunidade única, exclusiva, de presencialmente ter acesso a essa joia da coroa. Não perde esse workshop por nada. Se inscreve agora. Nem pensa. Porque aí você vai tomar uma atitude efetiva de mudar o seu corpo emocional. Sem ficar nesse mimimi aí. Ok? Namastei. Obrigado. Obrigado.